Uma equipe de especialistas se instalará na próxima terça-feira na Nicarágua para investigar as mortes que ocorreram durante a crise sociopolítica no país, segundo informou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A missão desta equipe foi requisitada pela mesa de diálogo entre o governo e a Aliança Cívica pela Justiça e Democracia, que é mediada pela Igreja Católica. Tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos responsabilizam o governo da Nicarágua por graves violações dos direitos humanos, incluindo assassinatos, execuções extrajudiciais, maus tratos, possíveis atos de tortura e detenções arbitrárias.